É um prazer estar com você novamente, um abraço a todos os seus ouvintes e a toda a sua parceria aí na Rádio Alexa. Deputado, aqui quem fala é a Mel. Deputado, o senhor deixou a gente super preocupado com essa suspeita de coronavírus. Como o senhor está, como está a sua saúde, deputado? Mel, bom dia, é um prazer conversar. Realmente foi uma preocupação até minha, acabei não passando muito bem, mas superado, fui medicado desde o início com essa medicação nova, onde o doutor Marcos Siqueira, do SUS, que eu fui atendido no Hospital Antônio Gil, eu fiquei lá e muito bem atendido. Quero agradecer a toda a diretoria, a todos os funcionários da saúde lá. introduziu a medicação desde o primeiro dia. Então, é muito importante esclarecer isso. Deputado, agora eu queria que o senhor fizesse um cenário, uma leitura, um apanhado desses últimos dias, o que o senhor tem observado. Qual que é a sua opinião aí sobre essa pandemia no Estado de São Paulo, que vem tendo a sua evolução, mas as autoridades vêm tomando as medidas necessárias cabíveis, né, deputado? Com certeza, Hugo. Só acho que nós vamos priorizar o resultado. Mais testes, mais resultado, para isolar as pessoas certas, as pessoas específicas, aquelas que realmente estão contaminadas. Nós não podemos isolar o Estado inteiro, o país inteiro, parar a economia, fazer com que as pequenas empresas quebrem, até porque nós lutamos por anos para conseguir mais emprego, para reestruturar o nosso país. Então, nós precisamos ter cautela. Nós estávamos no verão, entrando no outono. Vamos chegar no inverno. Eu acho que tinha que ser esse isolamento. Teria que ser gradativo e não de forma radical. Olha só, eu estava estudando um pouco a matéria territorial da União e eu vi alguns prefeitos proibirem o uso da praia. Não é competência da Prefeitura nem do Estado. A praia, a orla da praia é da União. Quem deveria realmente proibir isso daí deveria ser o presidente, a União. Então, eu acho que a precipitação está fazendo com que alguns prefeitos, governadores, passesem pelas ruas. Agora, deputado, é importante também a gente ressaltar o senhor um representante da segurança pública. A gente sabe que o trabalho dos agentes de segurança pública são extremamente essenciais. Mas como o senhor tem visto o cenário, alguns profissionais contaminados, na linha de frente, na luta? Como o senhor tem visto esse cenário, deputado? Parece que já tem 400 casos na Polícia Militar, né, deputado? Com muita preocupação, muita preocupação. Inclusive, Nel, nós já estamos com 600 casos suspeitos. Eu fiz ontem, nós tivemos a remel de liderança, onde tratamos aí da liberação dos fundos. E eu fiz um apelo aos líderes dos partidos e achei que fui bem aceito para que façam a liberação de verba especificamente ao HPE. E por que isso, Guga? Nós não podemos internar o nosso policial em qualquer hospital, até pelo risco, né, o risco de ser invadido. Nós temos policiais que são visados, ameaçados de morte. Então, pode até causar uma insegurança para os funcionários, para outros pacientes que estejam nesse hospital. Isso é uma realidade diferente do interior do Estado. A grande São Paulo é a capital, quem tem que atender os policiais militares é o Hospital Militar. Então, por isso, eu pedi aos líderes que nesse fundo seja destinado uma parte dele para reestruturar o Hospital Militar. Foi muito bem aceito. Inclusive, eu quero agradecer aí o Carlos Pignatari, Fernando Cury, André do Prado, em nome de todos os líderes, né, o Vinícius Camarinha, que apoiou essa ideia. Deputado, gostaria também que o senhor fizesse aí uma análise do trabalho da Assembleia Legislativa de São Paulo, que de forma virtual vem fazendo um trabalho aí excepcional na aprovação de projetos do governador, né, as sessões plenárias virtuais e também as comissões trabalhando a todo vapor. E os senhores agora também têm mais um espaço aqui na TV Alesp, onde é o programa Tribuna Virtual, onde por 10 minutos no período da tarde, cada deputado pode trazer sua mensagem quando não há sessão plenária. E aí eu gostaria que o senhor comentasse todo esse trabalho que vem sendo feito de forma virtual e eficiente pela Assembleia Legislativa. Bom, eu quero, eu parabenizei o Cauê Macri pessoalmente, né, através do vídeo, até no grupo de deputados, mas venha público, é, parabenizá-lo, ele e a mesa diretora, agradecer o empenho do Cauê para que realmente o parlamento não parasse e fizesse as deliberações necessárias para que o Estado não travasse. Porque existe a harmonia dos poderes, o Executivo não consegue demandar seu legislativo e vice-versa. E colocar o Legislativo para trabalhar nesse momento, mesmo que a distância virtualmente, foi necessário. Então, você tem ideia, eu fiquei internado alguns dias, mas trabalhei dentro do hospital, em todas as reuniões, em todas as sessões. Foi importante para que nós deixássemos uma estrutura para a cidade e até para o próprio Estado poder trabalhar. É claro que vamos fiscalizar, é claro que vamos estar atentos aos gastos do Estado, das prefeituras. Não é uma deliberação para fazer o que quer, é para fazer o que é necessário para o povo do Paulista. Eu não sou governo, não sou base do governo, mas defendo a pauta do projeto. Aquele projeto que realmente é bom, que nos dá liberdade, que o governo nos dá liberdade de alterar ele para melhor adequar, aí sim nós apoiamos o projeto, seja do governo, de um deputado ou até mesmo de um partido. Mas o que eu venho fazer um apelo a todos os deputados, ao governo estadual, federal e aos governos municipais, que deixe a rixa política, que deixe a rixa partidária. E trabalhemos, de mãos dadas, com o único objetivo, melhorar para a população paulista e para a população brasileira, em termos de saúde, emprego e estabilidade econômica para os pequenos e médios empresários. E façam a pena toda a população brasileira, gaste, compre produtos nacionais. Parem de comprar produtos da China, dos Estados Unidos, dos Paraguaios. Vamos prestigiar, nesse pior momento, os nossos empresários, os nossos produtores, a economia local das nossas cidades. Deputado Sargento Nery, eu quero agradecer a sua participação no Jornal da Rede Alespe de hoje. Para encerrar, eu quero que o senhor deixe uma mensagem de utilidade pública para a população que acompanha o Jornal da Rede Alespe dessa terça-feira. Hugo, primeiro quero agradecer a você e a Mel por sempre estar nos atendendo, fazer esse trabalho maravilhoso de informação à população paulista. Quero ver essa rádio com vocês, que está sendo muito sucesso no Estado inteiro e não porque no Brasil. Mas quero dizer a toda a população paulista, existe sim uma possibilidade de se fazer um isolamento menos radical. Que realmente o governo procure outros métodos para tentar liberar o pequeno e o médio empresário. Nós não podemos perder, nós não podemos deixar falir nossos empregos e perder tantos empregos. Então, fico a pena ao governo do Estado e à população paulista. Uma das melhores formas de se evitar essa pandemia é a higienização pessoal. Então, peço a cada um de vocês que realmente cumpra esse papel, que é o mínimo que nós deveríamos fazer. Obrigado, Guga. Muito obrigada, deputado. Cuida dessa saúde, viu? Obrigado, Mel. Um beijo. Outro deputado.